E aí DJ Henrique e Jenny Yota, Pique e Mike Tyson, caralho Só nocaute na concorrência, porra Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu largo a balada dos parceiros Pra você me avisar A tua xeré que é minha xoda preferida A tua xeré que é minha xoda preferida Eu largo a balada dos parceiros Pra você me avisar A tua xeré que é minha xoda preferida A tua xeré que é minha xoda preferida Eu largo a balada dos parceiros Pra você me avisar A tua xeré que é minha xoda preferida E eu sei você tá brava Perdoa coração Chota, chota, chota preferida Chota, 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 chota preferida Chota, 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 chota preferida Chota, 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 chota preferida E aí DJ Henrique e Jenny Yota, Pique e Mike Tyson, caralho A roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu largo a balada dos parceiros Pra você me avisar A tua xeré que é minha xoda preferida A tua xeré que é minha xoda preferida Eu largo a balada dos parceiros Pra você me avisar A tua xeré que é minha xoda preferida A tua xeré que é minha xoda preferida Eu largo a balada dos parceiros Pra você me avisar A tua xeré que é minha xoda preferida E eu sei você tá brava Perdoa coração Chota, chota, chota preferida Chota, 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 chota preferida Chota, 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 chota preferida Chota, 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 chota preferida E aí DJ, Nick Jr. Tá com que mais de trás do caralho